O Fala Brasil está de volta com a reportagem que você escolheu com 56% dos votos. É sobre o motorista que flagrou o momento em que um caminhão desgovernado bate no canteiro de uma rodovia no sul do país. É, mas o que parecia ser um acidente de trânsito provocado por um motorista bêbado era na verdade um drama. O caminhoneiro havia acabado de ter um AVC, acidente vascular cerebral. Depois de 12 dias no hospital, é hora de seu Valdir se recuperar do susto em casa. A mulher dele conta que ele não lembra do acidente. Dirigindo estava bem e daí ele não lembra o que aconteceu, sabe? Todo aquele tempo que ele andou como caminhão, ele não lembra nada que se passou. O caminhoneiro sofreu um AVC no meio da estrada, mas acabou sendo chamado de motorista irresponsável e bêbado nas redes sociais. No flagra, o caminhão anda em zigue-zague, avança pelo acostamento diversas vezes. Quase bate no carro da frente. Na descida, em alta velocidade, atinge a vegetação. Quem grava, pede ajuda. Poucos minutos depois, o caminhão bate e para na encosta. O cinegrafista fala com ele. Qual é o teu problema? Quase matou cinco caras na estrada, tia. Quase me matou. E ainda acusa. Está muito bêbado, tia. Seu Valdir não responde e nem sai do caminhão. É irresponsável, né? A família não descarta uma ação judicial contra o autor do vídeo. Fiquei triste com o rapaz, o que ele falou, né? Porque ele não bebe. O AVC não avisa. A pessoa não começa a ter sintoma leve e vai piorando. Normalmente é um sintoma súbito. De um minuto para o outro a pessoa tem o negócio. Os sintomas são fala enrolada, boca torta, paralisia ou fraqueza em um dos lados do corpo. É preciso ser rápido. 80% das pessoas que sentem pelo menos dois destes sintomas estão sofrendo um AVC. Idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares e obesos são considerados grupos de risco. Para se ter uma ideia, só de manter a pressão controlada em 12 por 8, as chances de um AVC caem 25%. Então você tem que pegar essa pessoa e socorrê-la imediatamente para um local, de preferência, que tenha atendimento médico de 24 horas. E é muito importante que tenha tomografia, a disponibilidade do exame de tomografia em modo de 24 horas. Porque a tomografia é o exame mais importante, exame de imagem, para você reconhecer qual tipo de AVC. Existem dois tipos de AVC. O isquêmico, quando a parede da artéria vai endurecendo até fechar, ou um coágulo impede a passagem de sangue. E o hemorrágico, quando a artéria se rompe e espalha o sangue por uma região do cérebro. Para cada tipo, há um tratamento. Uma em cada seis pessoas terá um AVC em algum momento da vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a cada um segundo, seis pessoas morrem pela falta de socorro no momento certo. Este cérebro gigante mostra as áreas responsáveis por cada função do organismo, que podem ser comprometidas com o AVC. A cada um minuto, sem os cuidados médicos necessários, cerca de dois milhões de neurônios morrem. Um caminho sem volta. O protótipo foi feito para conscientizar sobre a importância do socorro imediato. Além de São Paulo, a maquete deve seguir para outros estados. O tema da campanha é, a cada minuto conta. Cada minuto que passa, você pode ter uma sequela mais grave. Hoje, o AVC é a maior causa de incapacidade e deficiências no mundo. Para corrigir essa estatística, é preciso identificar e agir rápido. Apesar da confusão de quem socorreu o seu Valdir, o motorista do começo da reportagem, O atendimento médico chegou a tempo. Ele ficou com a fala comprometida e vai passar por sessões com uma fonoaudióloga. Eu disse que foi Deus que botou a mão ali.